Olá amigos criadores de planta, olá minha senhora, meu senhor, que você que cuida de plantas. Hoje nós vamos falar, aqui começando uma nova playlist no meu canal, vamos falar dela, a samambaia, essa planta bonita, e essa daqui é da minha esposa, então nós vamos falar dela. Ela chegou aqui em casa, que a gente comprou ela na loja, e ela veio toda cheia, toda grande, estava maior que está agora, e o que aconteceu com ela? Ela morreu, morreu todas aquelas folhas dela, e agora está toda essa brotação nova aqui, essas folhas novas, que estão até meio arrepiadas, porque a gente deixou ela lá fora, e ela começou a soltar folhas todas juntinhas. Aí eu trouxe ela para dentro de casa, o que aconteceu? Ela começou a dar essas folhas mais compridinhas. E por que isso acontece? Gente, essa samambaia morreu, porque a gente não sabia cuidar direito dela. E para você cuidar de uma samambaia, como tem acontecido muito, então por isso eu resolvi fazer esse canal, você vai na loja, compra a sua samambaia, toda bonita, toda cheia, leva para a sua casa, e com o tempo ela vai amarelando, as folhas vão caindo, e você vai perdendo a sua samambaia, até que ela morre e não volta mais. Ou pode voltar e você desanimado, abandona a bichinha lá para ela morrer. E por que você não pode comprar uma samambaia sem antes saber como cuidar dela? Então eu fui pesquisar como cuidar de plantas, porque eu gosto de plantas, minha esposa gosta de plantas, e essa é uma das ideias que eu tenho tendo para fazer vídeos sobre plantas. E aí aprendendo muito com a samambaia, o que aconteceu? A gente foi regando desregular, ela foi secando, foi morrendo. Então a gente colocou ela lá fora, e com o tempo, com a chuva, ela começou a soltar brotinhas. Então a gente começou a cuidar dela, e hoje ela está aqui, restabelecida. Só que ela tem esse probleminha aqui, por eu ter trazido ela mais para a sombra, porque ela é uma planta que gosta mais de sombra. Então ela não gosta de sol direto. O sol direto queima as folhas dela, e aí você acaba perdendo a sua planta. Então, por ela ter mais luzes lá fora, essas folhas aqui começaram a ficar juntas e crescer menos. Quando eu trouxe ela para dentro de casa, começou a crescer assim. E é um pouco errado, porque eu tenho que fornecer mais luzes naturais. Então aqui em casa é um pouco escuro durante o dia. Então eu deixei ela ali para ela se acostumar com o ambiente. A samambaia, aparentemente, você vai aprender com a sua. Porque dizem que não pode encharcar ela demais. Rega a cada dois dias, você tem que regar ela. E é o que eu faço, rego ela a cada dois dias, para que ela sempre se mantenha viva. Porque aqui não tem terra. A samambaia não gosta de terra. E eu até coloco um pouquinho só de terra, para que vai descendo nas raízes dela, todo o nutriente que ela precisa. Coloco aqui o adubo líquido, aquele NPK 10, 10, 10, para dar uma forcinha para ela. E aquele tem, eu comprei o de samambaia próprio. E aquele acabou, então eu uso líquido. E também já acabou, eu tenho que comprar mais. Então eu dei uma ajuda para ela. E se você quer colocar aí adubo natural, você pode pôr casca de ovo. Eu coloquei um pouquinho de terra, só para ir descendo os nutrientes na raiz dela. Você não pode encharcar muito, porque apodrece as raízes dela, você acaba matando ela. Então ela vai amarelando. Eu sempre estou de olho aqui, para ver se eu não estou exagerando. Eu encharco ela, é errado. Mas só que eu deixo escorrer bem. Só para ficar, depois que escorre bem, eu penduro ela. Para não ter o risco de matar a minha samambaia, né? Minha não, da minha esposa. Agora ela está ficando bonita, só quero deixar ela acostumar mais aqui dentro de casa, para que ela comece as próximas folhas que ela soltar, elas já venham todas juntinhas assim. Então, samambaia é uma planta fácil de cuidar. Só depende do seu esforço, porque muitas pessoas compram plantas, colocam dentro de casa, ou penduram e esquecem que tem que molhar. Esquecem que tem um determinado tempo para molhar. Por exemplo, essa aqui eu molho ela a cada dois dias, às vezes três, dependendo da temperatura, porque aqui no Paraná é frio. Então, com o frio ela sofre mais. Então, eu vou regando ela. E agora, com o calor, com certeza ela vai precisar de mais água. Então, a pessoa compra ela e pensa que só deixar, porque já está bonita, já veio bonita da loja, você tem que lembrar que lá na loja tem alguém cuidando o tempo todo. Tem adubo à vontade. E às vezes a gente erra, a gente pega comprando a samambaia, trazendo para casa e deixando lá. De vez em quando, põe uma água e não é assim. Toda planta, ela precisa de um cuidado, como se fosse uma criança. Então, é o que eu faço aqui com as minhas aqui em casa. Então, eu vou estar trazendo vídeos de mais plantas que eu tenho aqui, para a gente estar conversando. Também plantas medicinais, que é uma coisa boa. Plantas, para que serve o chá para tomar. E hoje eu resolvi iniciar o vídeo com a famosa samambaia. Essa daqui, tem mais espécies. Então, eu não lembro agora das outras, mas tem uma que eu sei que a minha mãe gosta muito, que é a samambaia de métrica. A folha dela cresce muito. Mas essa daqui, se não me engano, é a samambaia kinder. Então, que vende muito nos mercados, no material de construção. E lá, você, geralmente, chega e tem muitas bonitas. Então, é isso que interessa. Está cheia. E aí, acaba perdendo a samambaia. Então, tome muito cuidado com a sua samambaia. Antes de comprá-la, procure saber sobre a planta. O tempo de rega, o adubo que vai, o tipo de ambiente que ela gosta. Se de pouca iluminação, iluminação média, forte. Se ela gosta de iluminação direta do sol ou indireta. Se ela gosta de lugar úmido ou lugar seco. Isso tudo leva em conta para a sua planta se manter viva. Se você não pesquisar para ter um vaso na sua casa. Nem tenha, porque você vai perder. Vai morrer uma hora ou outra. E talvez, não seja nem por falta de água. Seja mais pelo ambiente. Porque você acaba perdendo. O adubo, o substrato que vai dentro do vaso. Porque a samambaia aqui, se você for ver. Dentro desse vaso aqui. Só tem raízes. Só raízes dela. Então, para manter ela viva. Eu vou regando ela. E, de vez em quando, adubando com um adubo líquido. Eu já comprei o em pó. O mesmo, o NPK 1010. E fui adubando ela. Coloquei um pouquinho de terra preta. Não muito, porque senão eu vou matar ela. Um pouquinho de casca de ovo. Ela precisa de cálcio. E assim, vai mantendo a samambaia cada vez mais. Ela estava bem menorzinha. Poucos brotinhos. E foi saindo. E hoje, ela está desse jeito. Ela está um pouco arrepiada. Porque tem que fazer o esquema lá. Para que ela cresça com as folhas para baixo. E fique aquele vaso. Então, ela vai crescer mais. Ela vai ficar mais bonita. Nós estamos caprichando aqui nela. Para que ela fique melhor. Então, é isso, gente. Plantas, para você cuidar bem, você tem que pesquisar antes. Ler sobre a planta, o que precisa. Para que você não venha a errar aí com a sua planta e acabar perdendo e desanimando. Porque planta viva é uma coisa boa para se ter dentro de casa. Porque ela ajuda no ar, para você respirar melhor. Ela limpa o ar, dependendo da planta. Tem planta que você tem dentro de casa que ela ajuda você a se inspirar mais. Então, ela traz vida para dentro do lar. É isso que me faz querer ter plantas dentro de casa. Se eu pudesse encher a casa, eu enchia. Mas não tem como, porque não tem espaço. E acaba virando um matagal. Mas poucas plantas, principalmente as que trazem benefícios para a nossa respiração. Para o ambiente visual. Às vezes é bom você chegar em casa, olhar a sua planta. Igual essa samambaia que a gente tem na sala. Pendurada ali. Então, quando você chega, você olha para a sua planta. Olha ela bonita lá. Às vezes a gente até judia da coitada. Mas ela fornece um ambiente bom. Fornece paz para o ambiente. Então, toda planta, flor, são coisas que trazem paz. Mas isso para quem gosta. Para quem não gosta, tem gente que não gosta. Infelizmente, aí é outra coisa. Mas para quem gosta, com certeza você que está assistindo esse vídeo. Então, é muito bom. Mas, antes de mais nada, pesquise sobre a sua planta que você quer comprar. Não só compra o vaso que você achou bonito. Aquela orquídea muito linda para dar de presente para a mãe. Aquela samambaia que a mãe sempre quis. Vai lá, compra, dá. Logo, ela acaba morrendo e você não sabe porquê. Pesquisa antes. Vamos estar fazendo vídeos aqui, ensinando como cuidar, como plantar. Várias plantas. Até vídeo plantando. Para a gente aprender aí com cada um sobre plantas. Principalmente você que está assistindo esse vídeo. Porque eu sei que você gosta de plantas. Então, fica aqui a minha dica sobre a samambaia. Futuramente, nós vamos estar aí trazendo aqui os benefícios que ela traz. Mas, para começo, esse é o nosso vídeo. Então, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Compartilhe o vídeo para quem gosta de planta também. Dá uma força aí no canal. Porque seremos muito gratos. Até o próximo vídeo.